O que pode vir junto? O que pode vir junto? Quando eu falo pode, dando essa entonação aqui, pode vir junto? E por que eu falo pode, tá? Porque tem empresa que nem usa user story. Que escreve lá um pedaço de papel que não faz o menor sentido, somente se for cumprir tabela. Você pode estar em diversas interpretações do ágil. Como você já deve ter percebido, quando você muda de time, as outras pessoas do outro time entendem o ágil de uma outra forma completamente distinta. Às vezes, o que acontece é que você está em uma empresa e a empresa entendeu que estar atuando dentro do ágil não é apenas escrever user stories, jogar na mão dos desenvolvedores e falar vai. Não, a empresa entendeu. Ela fala, caraca, né? Há uma maturidade. Entendo? Que eu não tenho que ficar despendendo tempo em um monte de documentação super abrangente. Entretanto, né? Entretanto, eu tenho sim que ter documentação. Pra suportar aqui a user story e trazer aqui algo que a gente chama de definition of ready, né? Door. Door, que é, cara, o que eu preciso pra conseguir trazer pro time de desenvolvimento, pro Dev Team uma história que eles possam trabalhar, que eles possam pegar aquilo e começar a desenvolver. Então, pra atender ao Door, eu tenho aqui algumas coisas que precisam ser realizadas. Então, algumas empresas já fazem isso, né? E aí, no meio desses atividades que precisam ser realizadas, temos lá alguns artefatos. Aqui eu trouxe pra vocês alguns dos artefatos que são mais comuns quando a gente fala de o que vem junto com uma user story. Então, veja. Estudos analíticos. O P.O. vai lá, tem uma determinada user story, ele começa a coletar informações de uso, de usuários em outros sites, benchmarks, informações dos seus usuários, pesquisas que ele realizou, que ela realizou, e traz isso pra junto da user story. Por quê? Pra trazer um pouco mais de compreensão pras pessoas que vão ler a user story depois. Então, anexa. Não altera a user story assim. Só anexa ela naquele resultado daqueles estudos. Então, lá pode estar falando assim, 60% dos brasileiros têm vontade de começar a transferir grana pros seus amigos de maneira rápida. Outros 40% dos brasileiros dizem que apenas rápida não é o suficiente, mas tem que ser rápida e segura. Outros 89% dos usuários dizem que eles gastam muito tempo tendo que ir em agências bancárias. Todas essas são características que você, que o EI, depois vai poder utilizar como sendo parte do que vai definir a sua estratégia, de como estruturar os seus testes. pra essa user story especificamente. Bacana isso, não? Bom, estudos analíticos, então, pra conseguir fortalecer a user story, mas também pra ajudar você a pensar em o que testar. Outra coisa também que pode vir junto são diagramas de sistema. Esses diagramas mostram fluxos de dados, integração entre componentes, integração entre sistemas, a forma com que as atividades são realizadas, a forma com que o software é utilizado pelos mais diversos usuários, quem interage no processo de negócio do uso daquela determinada parte do software que vai ser criada, no caso aqui, essa descrição dessa user story. Então, traz ali alguns diagramas que vão ajudar muito tanto os desenvolvedores como você, que o EI, a entender o que é que, né, está impactando os testes que vão ser realizados. Beleza? Show! Outra coisa que vem junto são regras de negócio. Dentro da user story, você viu que era uma descrição muito sucinta. Faltou as regras, tipo, olha, se acontecer isso, faça aquilo, se acontecer aquilo, faça isso. São algumas regras que estão relacionadas às transferências. Pô, não pode ter transferência menor do que um centavo. Pra transferências, pra amigos, você precisa ter o amigo cadastrado. Pra que você possa transferir grana de maneira rápida, você tem que assinar um serviço aqui, né? Sei lá, o serviço POX. Você tem que, pra quem entendeu a referência aí, né? Você tem que assinar aqui o serviço POX, por exemplo, né? Pra ser seguro, tem que ter um token que é instalado no dispositivo móvel, né? E esse token tem que ser renovável. E por ser renovável, ele precisa, dentro de um período de, sei lá, alguns segundos, trocar o novo token. E se a pessoa enviar aquele determinado token dentro dos 60 segundos, então ela pode ser, né? Realizar a transação. Se houver um atraso de 10 segundos na renovação do token, é aceitável que a transação seja realizada, mas não mais do que isso. São algumas regras que estão relacionadas aqui à forma com que o negócio vai lidar com as transferências de grana. Outra coisa que pode vir junto com a UserStory são designs. Designs de UI, ou seja, de interface de usuário, ou seja, desenho das telinhas que vão ter no software, né? Pra ajudar as pessoas de front-end conseguirem desenvolver aquela UserStory, ou melhor, transformar aquela UserStory em realmente uma tela bonitinha pra que o usuário possa utilizar, mas não só isso, UI, mas também API, porque a gente pode ser que existam algumas, alguns recursos que vão ser expostos a partir de uma API. Se você não sabe nada sobre API, inclusive eu recomendo que você assista o meu curso gratuito de introdução aos testes de API REST que tá lá no meu YouTube. Você pode clicar lá em lista, você vai ver, tem até certificado grátis, tá bom? Bom, mas daí, vem junto com a UserStory uma definição da API, isso é feito geralmente através de um documento chamado Swagger, você pode ler lá e você vai ver quais são os endpoints, quais são as operações que podem ser realizadas, quais são os métodos que podem ser enviados e assim sucessivamente. Então, quem vai trabalhar na UserStory já sabe exatamente como que aquele determinado pedaço de software que vai ser desenvolvido interage com outros softwares ou com seres humanos. Além disso, algo que é muito comum dentro da área de teste de software em si, que é o uso de cenários escritos em Gherkin para criar critérios de aceitação. O que são cenários criados em Gherkin? Cenários criados em Gherkin são basicamente cenários de uso, diferentes cenários de uso daquele determinado software escritos através de três palavras-chave. Dado, quando, então. Então, você vai lá e fala o seguinte, ah, tem, quais são os principais, olha só, presta atenção nisso, quais são os principais cenários que garantem que essa, que a gente conseguiu atingir o mínimo necessário do que é mais importante para o usuário nessa determinada história. Então, você vai lá e pensa assim, ah, já sei, isso daqui é igual a teste de software. Ah, então eu tenho 50 cenários aqui que eu pensei. Não, isso daqui não é teste de software, isso daqui é, literalmente, o uso de critérios de aceitação, ou seja, quais são os principais cenários que um desenvolvedor que for pegar, um grupo de desenvolvedores que for desenvolver essa user story vão precisar, antes de mover para pronta essa história, para concluída, eles vão precisar demonstrar que esses cenários funcionam. Então, por exemplo, pensa aí agora, quais são os cenários mais importantes nessa transferência de grana para um amigo? Pô, eu vou, eu tenho grana, e aí, dado que eu tenho grana e que eu tenho um amigo cadastrado, quando eu transfero para um amigo, a grana sai da minha conta e entra na conta dele. Qual é o outro? Ah, por exemplo, a questão de eu não ter saldo. Se eu não tenho saldo, mas tenho um amigo cadastrado, quando eu tento transferir para ele, então, eu não, não sou capaz de transferir, porque, né, o sistema me alerta que eu não tenho grana. Ah, mas, pode ter um outro cenário ainda que é muito importante, que é, quando eu tenho cheque especial, uma vez que eu sou um cliente e que eu tenho saldo, ou, e que eu não tenho saldo, mas eu tenho cheque especial e eu tenho um amigo, quando eu transfiro para o amigo, então, o amigo ganha grana e eu ganho um alerta dizendo que, é, eu acabei de usar o meu cheque especial. Isso tudo é descrito no critério de aceitação. Por quê? Porque quando o PO for falar, olha galera, vocês terminaram de desenvolver essa história, seu time vai falar, terminamos, ele vai falar assim, ah, então terminamos, quer dizer que vocês já executaram aqueles três critérios de aceitação, é isso? Eles vão falar, sim. inclusive, criamos um teste automatizado para passar por esses três, por esses três cenários. Entende o que é critério de aceitação? Qual a diferença do critério de aceitação com o teste de software em si, com o caso de teste? É que o critério de aceitação pega só o que é mais importante para a história, né? Então, você escreve com isso daqui que se chama Gherkin, Gherkin. Você escreve com cenários em Gherkin, o que é o critério de aceitação? Todo o restante você escreve de outra forma, escreve com, se você é obrigado a documentar, você escreve com o caso de teste tradicional. Se você tem recursos para automatizar seus testes, você automatiza os testes que estão relacionados àqueles outros 40 cenários. Se você não tem automação e precisa testar de maneira, né? A não usar uma ferramenta, você vai lá e testa aqueles outros 40 casos de teste, né? Simplesmente indo lá e executando você ser humano. Tá entendendo? Então você, né? Talvez você esteja num contexto super moderno, você vai lá e pega aqueles 40 testes e distribui em diversas camadas do software, né? Unidade, integração, né? Sai distribuindo tudo lá. Então, tipo, tem aí possibilidades. A questão é que critério de aceitação é diferente de casos de teste, ok? Critério de aceitação também vem junto, pode vir junto com a User Store. Certo é que depois que essa User Store está pronta e que os seus arredores já estão preenchidos também, tem-se então o Dev Team, o time de desenvolvimento construindo uma aplicação e a construção da aplicação envolve criação de métodos, criação de API, criação de interface gráfica e etc, né? E um monte de testes a ser realizados também. E aí você fala, mas Júlio, beleza, então tudo que eu estou vendo aqui então não tem a ver com teste, certo? Tem a ver com o desenvolvimento de uma história que depois vai gerar, vai ser utilizada para criar uma aplicação. é isso? Exatamente isso. Beleza? Então, está aqui para você. Espero que você tenha curtido esse vídeo, se você gostou, não esquece de clicar no botão curtir, de comentar aqui se você tiver alguma dúvida, algum ponto. Se inscrever no canal, claro, para você conseguir continuar recebendo aqui, né, esses conteúdos para você gratuitamente e me seguir nas demais redes sociais também. Estou no Instagram, no Júlio de Limas Insta e estou em diversas outras redes, mas entra no Insta, esteja aqui no YouTube, você já vai ser alimentado com muito conteúdo bacana. Se você quer baixar esse PDF que eu usei hoje, vai lá no meu canal no Telegram, t.me barra Júlio de Limas, com S no final. E lá você vai poder baixar esse PDF também. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.